Não, acho que o bagulho tá muito light aqui. Então, rapaziada, eu quero falar, posso xingar alguém aqui? Pode, pode. Ó, carioca do pânico vai tomar no cu. É que eu falei que achei, eu não dei moral pra ele na internet, mas eu falei que queria xingar ele, então eu xinguei ele aqui no pó de pá. Por quê? Hã? Por que que você tá xingando? Ah, aquele que postou esses uns bagulho lá que eu fiquei como, mano? Eu vi o que ele postou. Eu fiquei mais triste do que com raiva, tá, garoto? Uma falta de respeito, mano. Você fica decepcionado, né? Tipo, caralho, mano. Ele postou, ele fez um post assim, depois ele apagou, mas ele fez. Então, ele apagou, mas tipo... Ele postou um bagulho assim... Ele fez merda, né, mano? Não sei se, eu não lembro se as palavras foram essas, mas o contexto era. Os MCs... Só eu que conheço os MCs e os DJs. Depois que morrem. Depois que morrem. É. Ou fazem merda. Nós acabou de perder um amigo, parça. Aí nós vi uma parada dessa aí, o bagulho, tipo, não é... Mano, não tem como aceitar, mano. Não, foi vacilo. Tanto é que eu escrevi uma parte de coisa, eu falei, não, vou ser mais suave. Aí eu fui e só comentei lá. Tanto é que é uma parte que a gente já viu como... Na mesma bala, hein? Eu só comentei assim. Só eu que... Ó, o nome do cara é carioca no Instagram, bagulho de tudo. Podem achar que eu tô falando de carioca. O nome do cara é carioca. Aí eu falei, só eu que descobro... Só eu que... Ouço falar de um carioca depois que ele fala merda. Dá descarga alguém aí. Mas eu queria falar pra ele tomar logo no cu mesmo, tchô. No comentário lá. Só que como, nós tá voando, não fazia nem voo. Mas aproveitando aqui, eu vou xingar ele agora, galera. Já xingou, né? Aproveitou o espaço. É, já xinguei, né? Ah, eu tinha visto na hora que eu... Mas já era. Tá perdoado, não tá. Mas vamos dar hype pra ele também, não. Cadê sua mãe, né? Ele falou, tá muito light. Oi? Tchau, tchau.